Fala aí pessoal, beleza? Hoje é mais um vídeo pra vocês Mano, dessa vez aqui temos um Zulinha, galera Vídeo novo de Zula, mano Depois de um bom tempo sem grava, galera Tamo de volta Eu não morri, eu não fui sequestrado pelos dinos aí Eu apenas tava um tempinho aí offline Cara, tava fazendo uns trabalhos de faculdade aí pra uma final E mais alguns trabalhos em final pendente Mas agora já me livrei, galera Já aí terminou minha faculdade, tô de férias já, então Vamo voltar aí com a rotina normal de vídeo todo dia No canal, principalmente de Zulinha E vamo que vamo nesse mapinha aqui do navio maroto Tô jogando sem cash, mano Eu não tenho nem uma arminha de cash, mas acabou tudo, mano E vamo aqui, vamo assim mesmo E nós mata sem cash também, cara Nós mata sem cash Nós mata com cash, nós mata com tudo E vamo aqui, vamo Vou tentar fazer bonito, né, cara Vamo tentar matar aí pra não ficar um vídeo tão feio, cara Tô jogando com essa M4A1, cara Que é a arma padrão do jogo Eu curto pra caramba essa arminha Ela é bem da hora, tá pra matar bastante com ela Ela é uma arma, tipo Ela é uma arma de graça, velho Que é boa, tá ligado, né Não é aquelas armas de graça que você ganha naqueles outros jogos Que, tipo, tipo a K1, tá ligado, né Não é uma K1 que esse cara te dão, velho Esse cara te dão M4 Que dá pra você matar, mano Mais um aqui, ó Tripa kill pra nós já Tripa kill Eu tô com o silenciador dela E tô com uma mira também Que eu ganhei no baralho, mano Então ela já fica mais OPzinha, mano Olha como é que nós tá Nós já tamo serial killer, moleque Vamo que vamo, clã 7 barra 3 pra nós já E vamos aumentar esse frag aí Vamo lá, clã Galo, lembrando, cara Zulinha é jogo gratuito Pra quem não conhece O jogo, cara É só entrar aí no link Baixar o Zulinha aí Que é nóis Tamo, olha Em HS Eu só não curto muito Essa mira aqui dela, velho Mas Essa mirinha aqui Eu não curto tanto Mas ela é boa, cara Com o silenciador A precisão dela Fica muito boa Tá ligado, então Pra dar HS Ela é muito OP, cara É esse M4 aqui, velho Tirando uma amiga linha Tô ficando loucão Ah, mano Morreu pro cara de snipe ainda Não sei da onde Não sei onde tava Esse cara de snipe Vamos lá, clã Safado ali, ó Tem um safado ali Tem outro aqui embaixo Morre, capeta Ah, velho Onde é que tá o cara, mano? Ô, safado, velho O cara tá de M4x1 também, hein Vamo lá, clã Vamo lá, clã Daqui a pouco a gente coloca 12, mano Daqui a pouco eu vou jogar de 12 A 12 também é o poder, mano Caralho, safado Caralho, safado Tomou tiro, ó Tomou tiro já, hein Tomou mais tiro Ah, não morre, mano Tomou na cabeça Tomou uma bang na cara Tomou uma bangzinha na cara Tá mais século que eu tô barra Vamo avançar Vamo avançar, clã Vamo avançar, clã Que bobaça, hein Pegar os caras de costas, hein Pegar os caras de costas, sim Clã Tomou parado aqui já Offline Cadê os caras? Tem mais um safado aqui Será que ele me viu, cara? Será que ele me viu? Passou direto Também não me viu Morre, capeta Vamos ficar aqui, ó No mais notável Porque ele vai achar Que eu saí dali, ó Mas a gente não saiu, ó Será que a gente saiu, ó Estreifou aqui, ó Estreifou Estreifou Ali ele, ó Bom tiro Meu Deus, cara Ah, velho Bonde de vida O cara ficou, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Vamo lá Vamo que vamo, galera Vamo tentar comprar Minha M4 M8 de novo, mano Pra gente voltar a jogar De M4 M8 E também chegou Duas arminhas novas Na loja do Zula, né, velho Que eu esqueci de ver, mano Eu sei que chegou É... Chegou Um Sniper Acho que foi Duas Sniper que chegou, mano Se eu não estiver enganado, velho Chegou a DSR, eu acho E a outra Eu não sei qual é, mano Mas eu vou tentar pegar Pra gente testar Fazer um vídeo testando Essas novas armas Que chegou no Zulim aí E é nóis Vamo que vamo, mano Mais um caçador, velho Ficou ligado também Que vai ter o circuito agora O circuito É... Do Zula, mano O campeonato do Zula maroto, velho Então, não lembro Perfeitamente qual é a data, velho Mas eu acho que Deve estar rolando já Esse circuito aí Que é bem da hora Vocês assistirem Vocês criarem um público Pra esse circuito Pra galera ver que O Zula tem um público bom, tá ligado E começar a investir mais Em campeonato do Zula, velho Então é da hora Se vocês Quem puder acompanhar O campeonato do Zula, velho Ajuda bastante A comunidade Zulinha, mano Principalmente os players Que estão jogando aí Esse campeonato A divulgar mais o game E crescer bastante O jogo, galera Vamo que vamo, mano A gente tá matando bem, velho Eu achei que não ia matar Tanto, tanto Com essas arminhas Padrão no jogo, velho Mas essa arma é boa, mano Não é uma arma ruim, tá ligado Não é uma arma padrão ruim, mano É uma arma padrão boa, tá ligado Dá pra matar Dá pra matar de boa, velho Ela tem um dano Ah Ela tem um dano bom, tá ligado Da hora, mano Cadê, mano Vamo lá, clã Vamo lá, clã Vamo meter a 12 agora, clã Vamo meter a 12 agora, clã Vamo colocar a 12 aqui agora Pegamos mais um aqui Carpeta, cara A 12 tem que ser de curta distância, né, mano Então a gente tem que procurar curta distância Vou nem atirar de longe Porque é só gastar bala Vou procurar de perto aqui Eu vou descer aqui já Não tem ninguém aqui Só tem um safado aqui, ó Errei Errei de novo Não acertei Apareceu Ficar aqui pegando de curta distância, então Ai Pegou nas costas, mano Maldito, velho Maldito Vamo por baixo agora Vamo por baixo que a gente pega ele A gente pega ele A gente pode pegar a curta distância, né, mano É mais fácil E essa 12 é boa, velho Não é ruim não, tá ligado É uma 12 da hora, velho Mata às vezes com um tiro, tá ligado Se o cara estiver muito perto É um tirinho, mano Um tiro na frente Os caras morrem Vai, bro Vai na frente, bro Vai na frente, bro Vou mandar pra você, bro Cara, como essa é o que tu, hein Papei Papei ou salvei o cara Não sei, né, mano Carregar aqui a 12, ó Tomou um tiro já, hein Tomou um tiro já, hein Dois tirinhos já eram, meu irmão Dois tirinhos e 12 já eram 12 é OP, velho Vai vir de novo, hein Toma, cabeça Toma na cabeça Mais um Toma mais um Toma mais um Morreu não Toma Serial, killig, dozeiro Ah O cara não puxou a 12 também O cara ficou pistola Puxou a 12, mano Essa 12 é OP, mano Tô falando, velho Vamos lá de novo, vamos lá de novo Toma, na bunda O cara voou longe, hein, velho O cara voou longe, hein, velho Pega na cara Pega Vou subir aqui agora, hein Vou subir aqui agora, hein O cara foi atrás de mim lá Só que eu não tô mais lá Toma Tomou dois Apareceu Nossa senhora Caramol lá embaixo, mano Ai, caralho Vem mais um, vem mais um, ó Vem mais um, ó Passou direto Toma Nossa, que mentira Ah, que mentira, velho No peito do cara, mano O cara me deu uma facada O cara me deu um HS de faca, mano What the fuck, velho O cara me deu um HS de faca, mano Pega a minha cabeça, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fatiou, passou Fatiou, passou Fatiou, passou Toma Na teta Mais um aqui, levei Toma Toma Ah, velho Mataram esse cara, mano Ficou com quanto, velho? Mentira, mano Não apoia do C Não apoia do C Volta dez piozinhos só, aqui Vamos lá Tamo em segundo, mano Tamo em segundo Jogando só com arma Padrão, mano Tá achando o que? Que não é no mata, é, mano? Tá achando Eita, um monte Mentira, mano O cara tá um monte na cabeça Não, nem pegou, eu acho Não tem de vida ainda Nem pegou Vai pra onde, brother? Vai pra onde, pega? Ah Ó, ficando bom, galera Trinta de frag pra nós Já, dá pra gente brincar Então é isso, galera Mais um gostei do vídeo Que era um vídeozinho maroso de Zula Se gostou já sabe Deixa aquele seu like, galera Fortalece muito aquele seu like no vídeo Ajuda bastante nós Continuando com os vídeos aí de Zulinha É nóis, deixa o seu like fortalecer Tamo junto Valeu, eu falo um abraço No próximo vídeo E fui, clã É nóis, tamo junto Let's go Tchau 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 Tchau